Muito cansado, seu topo hatch posso ir pra casa? Claro, eu também já tô muito cansado trabalhando demais, muito obrigado seu topo hatch. Oxi, o que é isso? E da onde que vem essa... Mano, eu tô querendo dormir, Dolby. Cala a boca! Sério? É sério isso? Até quando eu tenho que ficar acordado? Trabalhei o dia todo, mas eu tô querendo dormir. Ah não! Ah não, sério isso? Tá legal, bora logo pro trapzão aqui. E da onde que surgiu essa coleira e esse óculos? Ai, ai! Oxi! Já tô ficando puto, já. Da onde que surgiu essa música? E por que que o DuckTapNits? Tá de sacanagem. Eu só quero dormir em paz... BLELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELE Ah não, cansei! Cansei! O que é agora? É sério? Nem eu queria ir embora da saída. Ah não, por quê? Eu estou me vendendo por quatro mil reais, quem quer comprar? Está tudo silêncio. Não tem ninguém aqui. Ah, agora sim. Agora eu vou conseguir dormir mais. Que doideira é essa, velho? Eu não entendi. Eu não entendi. E aí E aí